Paulo Costa, o novo pancadão do forró Apoio 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 Paulo Costa, o novo pancadão do forró Você já foi minha noite, quero uma de amo, quero matar meu desejo Eu vou te atrasar, quero te matar de prazer Esse cara tá contigo, não quer nada com você Vem dar teu telefone, quero te satisfazer A cama no sofá, no chão, nessa menor paixão Eu vou te abraçar e decidir meu coração Você já foi minha, hoje tá sozinha Você já foi minha, hoje tá sozinha Seu jeito manhoso, carinhoso, quero ficar com você Vou te levar pro motel, quero te fazer mulher Esse cara tá contigo, não quer nada com você Vem dar teu telefone, quero te satisfazer A cama no sofá, no chão, nessa menor paixão Eu vou te abraçar e decidir meu coração Você já foi minha, hoje tá sozinha Você já foi minha, hoje tá sozinha Seu jeito manhoso, carinhoso, quero ficar com você Vou te levar pro motel, quero te fazer mulher Esse cara tá contigo, não quer nada com você Vem dar teu telefone, quero te satisfazer A cama no sofá, no chão, nessa menor paixão Vou te abraçar e decidir meu coração Você já foi minha, hoje tá sozinha 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 Alô, Paulo Costa, vamos botar essa merda dançar assim, ó Vem Patricinha, vem, vem Paulo Costa, o novo pancadão do forró Au, 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 au Como essa mina faz o homem passar mal Au, 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 au Como essa mina faz o homem passar mal A dança do Arroja, dança da Filezinha Dança da Coroinha e também da Patricinha Olha meu Deus do céu, no meio do salão Uma piriguete, cara, que mulherão Quero convidar todas no meio do salão Quero dançar com ela descendo até o chão E desce piriguete, desce piriguete Desce gostosinha, molhadinha que nem chiclete Desce piriguete, desce piriguete Desce gostosinha, molhadinha que nem chiclete Desce piriguete, desce piriguete Desce gostosinha, molhada que nem chiclete Desce piriguete, desce piriguete Desce gostosinha, molhada que nem chiclete A dança do arrocha, dança da filazinha Dança da coroinha e também da patricinha Olha meu Deus do céu, no meio do salão Uma piriguete, cara, que mulherão Quero convidar todas no meio do salão Quero dançar com ela descendo até o chão Desce piriguete, desce piriguete Desce gostosinha, molhada que nem chiclete Desce piriguete, desce piriguete Desce gostosinha, molhada que nem chiclete Desce piriguete, desce piriguete Desce gostosinha, molhada que nem chiclete Desce o piriguete, desce o piriguete, desce gostosinha, molhadinha que nem chiclete Desce o piriguete, desce o piriguete, desce gostosinha, molhadinha que nem chiclete Olha a dança da patricinha, olha a dança da patricinha, no meio do salão, cintura de violão Olha a dança da patricinha, olha a dança da patricinha, macharada fica doida quando vem essa avião Paulo Costa, o novo bancadão do forró Desce, desce patricinha, dá uma empinadinha, desce, desce patricinha Quero ver tua calcinha, desce, desce patricinha Dá uma empinadinha, desce, desce patricinha Quero te deixar doidinha, desce, desce patricinha Dá uma empinadinha, desce, desce patricinha Quero ver tua calcinha, desce, desce patricinha Dá uma empinadinha, desce, desce patricinha Quero te deixar doidinha Desce, desce patricinha Desce patricinha, vai descendo até o chão Dá uma empinadinha, desce, desce patricinha Desce, desce patricinha Quero te deixar doidinha Olha a dança da patricinha, olha a dança da patricinha No meio do salão, cintura de violão Olha a dança da patricinha, olha a dança da patricinha Macharada fica doida quando vem essa avião Olha a dança da patricinha, olha a dança da patricinha No meio do salão, cintura de violão Olha a dança da patricinha, olha a dança da patricinha Macharada fica doida quando vem essa avião E aí E aí E aí E aí E aí E aí Paulo Costa, o novo pancadão do forró. Olha o suingado, olha o suingado, mulher que mexe muito ela mostra o rebalado. Tá dentro do salão, tá toda suadinha, tá toda molhadinha, suor caindo no chão. Olha o suingado, olha o suingado, mulher que mexe muito ela mostra o rebalado. Olha o suingado, olha o suingado, mulher que mexe muito ela mostra o rebalado. Tá dentro do salão, dançando o suingado, os cara fica de olho e já fica apaixonado. Tá dentro do salão, dançando o suingado, os cara fica de olho e já fica apaixonado. Uau, suingado, olha o suingado, mulher que mexe muito ela mostra o rebalado. Olha o suingado, olha o suingado, mulher que mexe muito ela mostra o rebalado. Olha o swingado, olha o swingado Mulher que mexe muito, ela mostra o rebolado Olha o swingado, olha o swingado Mulher que mexe muito, ela mostra o rebolado Vivem dançando assim ó, vai, vai Olha o swing, olha a fregada assim ó Olha o swingado, olha o swingado Mulher que mexe muito, ela mostra o rebolado Olha o swingado, olha o swingado Mulher que mexe muito, ela mostra o rebolado Tá dentro do salão, tá toda suadinha Tá toda molhadinha, o suor caindo no chão Tá dentro do salão, tá toda suadinha Tá toda molhadinha, o suor caindo no chão Olha o swingado, olha o swingado Mulher que mexe muito, ela mostra o rebolado Olha o swingado, olha o swingado Mulher que mexe muito, ela mostra o rebolado Tá dentro do salão, dançando o swingado Os cara fica de olho e já fica apaixonado Tá dentro do salão, dançando swingado Os cara fica de olho e já fica apaixonado Uau, swingado, olha o swingado Mulher que mexe muito, ela mostra o rebalado Olha o swingado, olha o swingado Mulher que mexe muito, ela mostra o rebalado Olha o swingado, olha o swingado Mulher que mexe muito, ela mostra o rebalado Olha o swingado, olha o swingado Mulher que mexe muito, ela mostra o rebalado Alô, Paulo Costa, segura na madeira assim, ó E vem swing-down, swing-down, swing-down Paulo Costa, o novo bancadão do forró Vai novinha, vai novinha, vai novinha que eu quero ver Vai novinha, vai novinha, quero dançar com você Vai novinha, vai novinha, vai novinha que eu quero ver Vai novinha, vai novinha, quero dançar com você Essa dança não é rap, nem é funk, nem bailão É a dança da novinha, que balança a multidão Quem gostar de dança funk, só espera o bandidão Essa é a nova dança, que balança o paredão Treme novinha, treme novinha, treme novinha Treme novinha, treme novinha, treme novinha Treme novinha, treme novinha Vai novinha, vai novinha, que eu quero ver Vai novinha, vai novinha, quero dançar com você Vai novinha, vai novinha, vai novinha, que eu quero ver Vai novinha, vai novinha, quero dançar com você Essa dança não é rap, nem é funk, nem bailão É a dança da novinha, que balança a multidão Quem gostar de dança rap, só espera o bandidão É a dança da novinha, que balança o paredão Treme novinha, treme novinha, treme novinha Treme novinha, treme novinha, treme novinha, treme novinha Treme novinha, treme novinha, treme novinha, treme novinha, tru next day Paulo Costa, o novo pancadão do forró Um cara que é bom de dança Não deixa a mulher parar Ou pro meio do salão E bota logo pra zoar Quando vê safadinha Começa logo a requebrar Ensina logo essa mão A nova dança da fumbinha Vai safadinha, vai safadinha Vou ensinar a nova dança da fumbinha Vai safadinha, vai safadinha Vou ensinar a nova dança da fumbinha Ou pro meio do salão Ou fumar uma paixão Pode ser uma galeguinha Ou também a moreninha Vou ensinar pra essas duas A nova dança da fumbinha Vai galeguinha, vai moreninha Vou ensinar a nova dança da fumbinha Vai galeguinha, vai moreninha Vou ensinar a nova dança da fumbinha Vai galeguinha, vai galeguinha Vou ensinar a nova dança da fumbinha Vai galeguinha, vai moreninha Vou ensinar a nova dança da fumbinha Vou ensinar a nova dança da fumbinha Vai galeguinha, vai moreninha Vai galeguinha, vai moreninha Vou ensinar a fumbinha, vai moreninha A nova dança da pombinha A nova dança da pombinha A nova dança da pombinha E dinheiro no bolso, mulher anda na pita No meio do salão, onde tem mulher bonita Tá cheio de varão, ei, ei, olha que mulherão Ei, ei, vamos andar de carrão Ei, ei, olha que mulherão Ei, ei, tiro onda de varão Ei, ei, olha que mulherão Ei, ei, vamos andar de carrão Ei, ei, tiro onda de varão Ei, ei, vamos andar de carrão Ei, ei, vamos andar de carrão Ei, ei, olha que mulherão Ei, ei, vamos andar de carrão Ei, ei, olha que mulherão Ei, ei, tiro onda de varão Ei, ei, olha que mulherão Ei, ei, tiro onda de varão Paulo Costa O novo bancadão do forró Opa, o baileão que gosta de dançar Opa, o baileão que gosta de dançar Tô na campanha que gosta de barriar Quando tem show começo a animar A mulher anda como a sagitária Caí na zoeira, caí na zoeira Hoje é sábado, comecei na sexta-feira Fiquei na zoeira, fiquei na zoeira Hoje é comigo, só paro segunda-feira Caí na zoeira, caí na zoeira Hoje é sábado, comecei na sexta-feira Fiquei na zoeira, fiquei na zoeira Hoje é comigo, só paro segunda-feira Caí na zoeira Caí na zoeira, hoje é sábado, comecei na sexta-feira Fiquei na zoeira, fiquei na zoeira Hoje é domingo, só paro segunda-feira Vou pro bailão que gosto de dançar Tô na campanha que gosta de barriar Quando tem show começo a animar A mulher anda como a sagitária Vou pro bailão que gosto de dançar Tô na campanha que gosta de barriar Quando tem show começo a animar A mulher anda como a sagitária Caí na zoeira, caí na zoeira Hoje é sábado, comecei na sexta-feira Fiquei na zoeira, fiquei na zoeira Hoje é domingo, só paro segunda-feira Caí na zoeira, caí na zoeira Hoje é sábado, comecei na sexta-feira Fiquei na zoeira, fiquei na zoeira Hoje é domingo, só paro segunda-feira Caí na zoeira, caí na zoeira Hoje é sábado, comecei na sexta-feira Fiquei na zoeira, fiquei na zoeira Hoje é domingo, só paro segunda-feira Tchau, tchau. O novo bancadão do forró. O novo bancadão do forró. Vai, mulherada. A mobilete dele agora não tá com nada. Vai, mulherada, vai, mulherada A mobilete dele agora não tá com nada Vai, piriguete, vai, piriguete A onda agora é andar de mobilete Vai, mulherada, vai, mulherada A onda agora é caminhonete turbinada Vai, mulherada, vai, mulherada A mobilete dele agora não tá com nada Vem, piriguete, ao vivo! O meu amigo tira a onda de bacana Comprou uma mobilete, só quer pegar mulherão Vem de semana que ele sepa dar moleque Com a sua mobilete, só quer pegar piriguete Tem caminhonete que é toda turbinada Mulherada fica doida quando o bebê passa A onda chega a mulherada Fica louca e começa a gritar Vai, piriguete, vai, piriguete A onda agora é andar de mobilete Vai, piriguete, vai, piriguete A onda agora é andar de mobilete Vai, mulherada, vai, mulherada A onda agora é caminhonete turbinada Vai, mulherada, vai, mulherada A onda agora é caminhonete turbinada Vai, mulherada, vai, mulherada A mobilete dele agora não tá com nada Vai, piriguete, vai, piriguete A onda agora é andar de mobilete Vai, mulherada, vai, mulherada A onda agora é caminhonete turbinada Vai em mulherada, vai em mulherada, a mó bilhete dele agora não tá com nada Ô, perigué! Paulo Costa, o novo bancadão do forró Vida de solteiro é uma vida louca, saio pra festa, vou pra farrear Pego minha grana e começo a gastar, vem de semana o bicho vai ficar A mulherada não tá nem aí, só quer beber e se divertir Cair na zoeira e curtir batidão, fim de semana solta polvozão Quero beber e me divertir, com umas gatinhas quero sair por aí Toma cerveja na boca e me curtir, toma uça e rei de boi e açaí Toma cerveja na boca e me curtir, toma uça e rei de boi e açaí Fim de semana com você quero curtir, toma uça e rei de boi e açaí A mulherada não tá nem aí, só quer beber e se divertir Cair na zoeira e curtir batidão, fim de semana solta polvozão Quero beber e me divertir, com umas gatinhas quero sair por aí Toma cerveja na boca e me curtir, toma uça e rei de boi e açaí Toma cerveja na boca e me curtir, toma uça e rei de boi e açaí Fim de semana com você quero curtir, toma uça e rei de boi e açaí Toma cerveja na boca e me curtir, toma uça e rei de boi e açaí Paulo Costa, o novo pancadão do forró Eu tava num bar, olhando uma gatinha Quando de repente tô com o Nelson pisadinha Eu tava num bar, olhando uma gatinha Quando de repente tô com o Nelson pisadinha Gatinha, perdeu a linha, gatinha, perdeu a linha No batidão, com o Nelson pisadinha Gatinha, perdeu a linha, gatinha, perdeu a linha O Paulo Costa, a gitana pisadinha Desce, desce, o Nelson pisadinha Desce, desce, o Nelson pisadinha Sobe, sobe, o Nelson pisadinha O Paulo Costa, a gitana pisadinha Paulo Costa, ao vivo, toma uma corró Eu tava num bar, olhando uma gatinha Quando de repente tá com o Nelson pisadinha Eu tava num bar, olhando uma gatinha Quando de repente tá com o Nelson pisadinha Gatinha perdeu a linha, gatinha perdeu a linha No batidão, o Nelson pisadinha Gatinha perdeu a linha, gatinha perdeu a linha O Paulo Costa agitando a pisadinha, gatinha, perdeu a linha No batidão, o Nelson pisadinha, gatinha, perdeu a linha O Paulo Costa agitando a pisadinha, desce, desce O Nelson pisadinha, o Paulo Costa agitando a pisadinha, gatinha Perdeu a linha, gatinha, perdeu a linha No batidão, o Nelson pisadinha, desce, desce O Nelson pisadinha, o Paulo Costa agitando a pisadinha, gatinha Perdeu a linha, gatinha, perdeu a linha No batidão, o Nelson pisadinha Gatinha, perdeu a linha, gatinha, perdeu a linha Paulo Costa agitando a pisadinha Iê, 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 iê Paulo Costa, o novo bancadão do forró O meu amigo tira a onda de bacana Comprou uma mobilete, só que a pega mulherão Vem de semana que ele sai pra dar um rolé Com a sua mobilete, só que a pega piriguete É caminhonete que é toda abominada A mulher fica doida quando me vem passando A onda chega a mulherada, fica louca e começa a gritar Vai piriguete, vai piriguete A onda agora é andar de mobilete Vai mulherada, vai mulherada A onda agora é caminhonete, tuvi nada Vai mulherada, vai mulherada A mobilete dele agora não tá com nada Vai mulherada, vai mulherada A mobilete dele agora não tá com nada Vai piriguete, vai piriguete A onda agora é andar de mobilete, vai mulherada, vai mulherada A onda agora é caminhonete turbinada, vai mulherada, vai mulherada A mobilete dele agora não tá com nada Vem piriquete, ao vivo! O meu amigo tira a onda de bacana, comprou uma mobilete, só quer pegar mulherão Vem de semana que receba o teu moleque, com a tua mobilete, só quer pegar piriquete Tem caminhonete que é turbinada, mulherada, fica doida quando me vem passando A onda chega a mulherada, fica louca e começa a gritar Vai piriquete, vai piriquete A onda agora é andar de mobilete, vai piriquete A onda agora é andar de mobilete, vai mulherada, vai mulherada A onda agora é caminhonete turbinada, vai mulherada, vai mulherada A onda agora é caminhonete turbinada, vai mulherada, vai mulherada A mobilete dele agora não tá com nada, vai mulherada, vai mulherada A mobilete dele agora não tá com nada, vai piriquete Vai piriguete A onda agora é andar de mobilete Vai mulherada, vai mulherada A onda agora é caminhonete Combinada, vai mulherada Vai mulherada A mobilete dele agora não tá com nada Ô piriguete Paulo Costa O novo bancadão do forró A solidão Me trancou no quarto Turmino sozinho Sonhando sozinho Ela aparece No quarto sozinha Me chama pra cama Fala que me ama Te amo demais 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 Ele apareceu No quarto sozinha, me chama pra cama, falar que me ama Eu te quero tanto, te quero pra sempre Sempre no jardim, falando pra mim Te amo demais 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 Ela aparece no quarto sozinha Me chama pra cama Falar que me ama Eu te quero tanto Te quero pra sempre Sempre no jardim Falar que me ama Te amo demais 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 A CIDADE NO BRASIL